Ah meu, o futebol é fantástico, não é? Mas em toda a sua plenitude de glória, também há imensamente... E é aqui que NCN entra em jogo, eu sei, mas semelhanças a outras séries do YouTube são totalmente reais. Todas as semanas eu vou trazer para vocês as notícias do mundo do futebol, com um pouco barra muito de opinião pessoal. Vocês sugeriram nos comentários, agora aguentem-se. Mas tenham em atenção o que eu disse todas as semanas, no entanto poderá haver ocasiões em que seja complicado. Ou até pode nem haver um segundo episódio, muito vai depender do vosso feedback. Portanto, se vierem a gostar deste vídeo, espanquem o botão de like e digam alguma coisa nos comentários. A nossa primeira história é inevitavelmente a vergonha que aconteceu este sábado entre a Bessade e o Benfica no Jamor. O jogo que fez notícia a nível mundial e onde o adjetivo surreal aqui peca por escasso. Após um surto de Covid-19 no plantel da Bessade, que deixou a equipa do Jamor desfalcada em cerca de 14 jogadores. A Liga de Clubes diz que a Bessade e o Benfica recusaram o adiamento do jogo. A DGS diz que não tem autoridade face ao que foi exposto. A FPF chuta para a Liga Portugal. O Benfica desmarca-se e diz que apenas cumpriu o calendário. E a Bessade, que tinha dito não solicitar o adiamento do jogo, veio no final afirmar que o tinha feito e agora quer até a repetição do mesmo. A verdade é que falharam todos os protocolos e regulamentos que pudessem evitar esta situação. E já estou a ver que o culpado do jogo ter se realizado foi o Sr. António, de 55 anos de idade, funcionário público, que abriu os portões do Jamor. Tudo isto fez regredir a imagem do futebol português e precisa de melhorias consistentes. E de preferência têm que ser urgentes. Não podem demorar imenso tempo, como 7 a 9 meses até chegarem agora às conclusões. E principalmente evitar que aconteça de novo. Quanto ao jogo em si, foi um espetáculo de tiro-alvo por parte do Benfica. Eu acho que o resultado 7 a 0 ao intervalo ilustra isso mesmo. Num jogo em que as águias venceram após o confronto a meio da semana contra o Barcelona. Já com o Xavi ao comando da equipa Blaugrana, o Benfica impôs um empate a zeros e ainda teve a oportunidade de ganhar aos 94 minutos naquela jogada do Seferovic. Eu há 30 anos que sou treinador nunca vi isto na minha vida. Eu acho que deves ter a memória curta. De volta às coisas estranhas. Em que o Sporting selou o mês de novembro só com vitórias ao derrotar o Tondela em casa por 2 a 0. O segundo gol foi marcado pelo Paulinho, que foi totalmente oferecido pelo Pedro Gonçalves. E ainda fez questão de demonstrar isso nas redes sociais. É uma medalha de salvagem para o pote. Este homem está numa forma incontestável. Marca, assiste e ainda brinca com a situação. Tal e qual como aconteceu no final do jogo contra o Borussia Dortmund, que vencemos por 3 a 1. A equipa leonina fez um jogo fenomenal, onde foi exímia a defender, principalmente pela interajuda entre os jogadores. O treinador do Borussia Dortmund, na conferência de imprensa antes do jogo, disse não saber quem era o Ruben Amorim e agora com certeza que já não se vai esquecer tão rapidamente. Ao mesmo tempo, em Inglaterra, o futebol que do Porto perdeu 2 a 0 com o Liverpool. E tal e qual como o bem fica, a decisão da passagem da fase de grupos fica para a última jornada. A equipa portista entrou bem no jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que conseguiu criar, algo que fez a diferença, pois o Liverpool depois soube crescer e acabou por marcar 2 golos. Acho que também fez muita diferença a lesão do pé. Para além disso, também temos que falar as coisas como elas são, em que o Liverpool foi roubado em pleno campo. Já no fim de semana, o futebol que do Porto até começou a perder contra o Vitória de Guimarães, mas logo a seguir, Luís Dias igualou o marcador. Não admira que o Newcastle United seja o clube mais rico do mundo e esteja a tentar forçar o negócio com o jogador colombiano, mas eu acho que a tarefa do Newcastle está muito complicada. Tal e qual como podemos ver no último jogo contra o Norwich, que não está propriamente a deixar ninguém entusiasmado. Ainda a nível nacional, houve uma grande confusão no momento em que a equipa do Passos de Ferreira foi saudar os adeptos da após a derrota por 2 a 0 frente ao Marítimo. É que alguém terá acertado um capitão de túneis com uma garrafa d'água. Foi mais um episódio triste do futebol português, já para não falar no desperdício da água. Enquanto isso, ainda na Madeira, mais um clube histórico do futebol português acaba de ser extinto, neste caso, por ordem do Tribunal Judicial da Comarca. Devido a graves situações financeiras, é com pesar que veja um clube centenário como a União da Madeira terminar. Mas agora, passemos às notícias internacionais e ao que tem acontecido pelo mundo. Já não é novidade para ninguém. A bola do 2021 foi entregue ao Lionel Messi e, neste caso, é a sétima da sua contagem pessoal. Robert Lewandowski viu o Messi roubar-lhe a bola pelo segundo ano consecutivo e eu já consegui imaginar para a semana um hat-trick do jogador polaco frente ao Barcelona. O jogador argentino esteve impecável e foi um senhor em toda a cerimónia. Já que a seguir à mesma, durante a sessão de fotos, o diretor da France Foot não queria que a esposa do jogador aparecesse e o argentino mostrou quem é que mandava ali. Por outro lado, alguns adeptos imaginavam que era o ano do médio italiano Jorginho. Depois de ele ter vencido a Champions League e o europeu de 2020 ou 2021, como queiram chamar, houve algumas reações menos positivas. Já na América do Sul, o treinador Abel Ferreira sagrou-se bicampeão da Taça Libertadores pela segunda vez consecutiva e isto é um feito único. O Palmeiras acabou por ser um justo vencedor e ainda houve um momento caricato. No outro lado do mundo, a vitória do Abel Ferreira equipara-se ao triunfo do Leonardo Jardim na Liga dos Campeões da Ásia, com a presença de dois jogadores ilustres nossos conhecidos como o Mateus Pereira e o Moussa Marega. E isto tudo acaba por fechar um ciclo em que o perfil do treinador português é o primeiro a conquistar a Champions League ou equivalente em todos os continentes do mundo. De volta à Europa, o Erling Haaland voltou à competição após lesão e com apenas 7 minutos em campo, marcou o 3 a 1 para o Dortmund frente ao Wolfsburgo. Fez a sua celebração da ordem, mas aquela senhora não foi propriamente na cantiga do norbeguês. Enquanto isso, no Campeonato Belga, o Clube Bruges estava a perder por 2 a 1 aos 78 minutos. Numa bola que ia para fora, um dos elementos do staff não permite que esta se perca tempo para repor a bola em campo e assim acabaram por empontar o jogo. Aliás, eles acabaram por ganhar no fim por 3 a 2. Parabéns para eles. Já ali perto, na Áustria, as coisas acabaram por ficar úmidas. E na Série B do Brasil, isto na minha opinião é um atentado homicida. Definitivamente, as coisas também não estão melhores na América do Norte, em que os Seattle Sounders, candidatos ao título, perderam nos penaltis, depois de não terem conseguido marcar, dentro do tempo regulamentar, 21 remates e só 3 é que foram à baliza. E para finalizar, um jogador que marcou um gol por estar caído no chão, o guarda-redes é traído pelo desvio na trajetória da bola. Mas enfim, portanto, este foi o episódio número 1 do nosso NCN. Espero que tenhas gostado, não te esqueças de carregar no botão de like se não tiveste subscrito. É esse botão vermelho aí em baixo, tu sabes o que é que tens a fazer e ativar as notificações. Acho que este episódio acabou por se desviar um bocadinho da minha ideia original, mas havia tanta coisa para contar que aconteceu, principalmente no futebol português, que não deu espaço de manobra para pôr mais coisas engraçadas. Espero conseguir trazer um próximo episódio na próxima semana. Até lá, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri